Numa planilha do Excel, constam células com os seguintes valores. A1 igual a 20, B1 igual a 12, C1 igual a 4. O valor contido na célula D1, se ela contiver a seguinte expressão, será. Então, vamos lá. A questão aborda a função par. Acredito que um professor de educação básica de AES nunca vai precisar usar essa fórmula, né? Mas, enfim, a gente tem que saber. Vamos lá, a questãozinha de 2020. Então, o que é que ela quer? Vou substituir aqui logo, até chegar na parte da função, para a gente vê-la isoladamente, certo? Então, o A1 é 20, menos B1 é 12, dividido por C1, que é 4. Relembrando aqui a matemática básica, né? Primeiro, a gente resolve divisão ou multiplicação, adição ou subtração. Então, vamos aqui repetir até chegar lá. Claro que você pode fazer direto, mas eu gosto de fazer passo a passo para ajudar aí quem faz tempo que não estuda, né? Para a gente ir relembrando aqui os conceitos básicos. Então, resolvendo primeiro a divisão, dá 3. Novamente aqui, repetindo a função, mais 20 menos 3, 17. Então, chegamos no ponto da questão função par. Para que serve essa função? O objetivo da função par é arredondar o número para o número par mais próximo. No caso da questão, ela trouxe o 4. O 4 já é número par, então, não vou precisar modificar nada. Eu vou apenas repetir o 4, porque ele já é par, e resolver a questão. 4 mais 17, 21. Então, o nosso gabarito é o item C, que, por sinal, é o único número ímpar dos itens, né? Então, a questão da resposta não tem nada a ver com a função par, certo? A resposta pode ser par ou ímpar, não importa. Aqui, ela trouxe o 21, né? Que é o único ímpar. Então, se você fosse chutar, talvez iria eliminar o único item, que é a resposta certa. Então, cuidado com isso. E aí, eu trouxe essa função em outro slide aqui, para a gente colocar outros números e substituir, para você ver melhor como que funciona. Porque, como a questão já trouxe o número par, né? Fica ruim de visualizar. Então, vou colocar aqui a sequência de números, para você visualizar melhor, e a gente vai substituir por outros números, positivos ou negativos. Então, colocando aqui no lugar do x, é um número, sei lá, deixa eu ver, 2. Como que vai ficar o par 2, mais, vou usar os mesmos números da questão anterior, certo? Dividido por 4. Então, par 2, gente, o 2 já é o número par. Então, novamente, ele vai apenas repetir, certo? Mais 20 menos 3, então a resposta seria 19. Se no lugar do 2 eu colocasse 1,5, substituindo aqui, se eu colocasse aqui para 1,5. O 1,5 está aqui entre o 1 e o 2, né? Quando o número é positivo, ele vem para cá, quando é negativo, vem para cá, lados opostos. Então, 1,5, eu vou arredondar para 2, ó. Então, aqui vai ficar 19 da mesma forma. Tanto faz eu colocar o número 1, o número 1,5, o número 1,7, como o número 2, a resposta vai ser a mesma. Sempre vai dar 19, porque o número mais próximo é o 2. E se eu colocasse aqui o número negativo, como que fica, ó? Vamos apagar aqui. Se eu colocasse aqui, é menos 3, qual é o número par mais próximo do menos 3, ó? Seria o menos 4. Então, aqui ficaria, ó, menos 4 mais 20 menos 3. Então, eu vou só repetir aqui o menos 4, né? Então, quanto que seria a resposta, ó? Seria 13, certo? Então, se eu colocasse menos 3,5, se eu colocasse aqui, ó, menos 3,5, qual seria o número par mais próximo? Também seria o menos 4. Então, a resposta também seria 13, certo? Então, pronto, é uma função bem simples. Ela sempre vai arredondar para o número par mais próximo, indo para frente ou para trás, né? Depende se o número é positivo ou negativo. Então, é isso. Espero que vocês tenham entendido, tenham gostado. Se você gostou, aí, deixa o seu like. Compartilha esse vídeo aí para ajudar outros concurseiros. Se inscreve no canal e ativa o sininho aí para receber as próximas notificações. Se inscreve no canal e ativa o sininho aí para receber as próximas notificações.